Eu queria fazer um agradecimento especial ao nosso magnífico reitor, o professor Ivo Acamargo, que pediu que daqui a pouquinho fizesse um relato do trabalho que tem sido desenvolvido e na nossa pauta temos várias atividades, entre elas o pronunciamento da professora Geralda que está a caminho. Então, com a palavra o professor Ivo. Pois é, dessa vez eu vou ser bem breve, porque acho que o pronunciamento que eu já fiz, já fiz na reunião passada, eu queria mais ouvir o que o Paulino tem para dizer para saber como é que estão os andamentos da nossa comissão. Eu acho que temos que nos organizar para esse finalzinho, né? Temos até dia 21 de abril para terminar as atividades. Eu tinha sugerido ao Paulino que a gente eventualmente pensasse, que eu achava que seria uma forma boa de a gente fechar esse trabalho, juntando as pessoas, inclusive, que estão nesse debate aqui e outros de fora, que a gente saberá nomear, mas terminar essa atividade pensando a ONP mais 50 anos, né? Pensar o futuro da ONP, fazer um debate. O professor Cristóvão me fez essa encomenda, logo em seguida das eleições. Eu acho que não é um projeto bacana de começar o ano que vem com esse projeto, já que aqui está, eu sóbro, né, da Universidade de Brasília. A gente, daqui a organizar esse fechamento, pode ser que tenha uma boa ideia, e o que eu estou trazendo para que vocês escutam e debatam. Então, o meu pronunciamento seria só esse, e eu queria, viu, Paulino, ouvir, né? Não só você, mas, eventualmente, se alguém quiser fazer alguma sugestão, porque, infelizmente, mais uma vez, a agenda, a minha agenda está tomada até as 22 horas hoje. Eu acho que é até um exagero, eu sou contra, mas no comecinho a gente vai assim. Paulino, então, até contigo. Obrigado, professor. Queria dizer que, no intervalo da última reunião até hoje, nós recebemos mais prestações de contas dos projetos que receberam recursos da comissão de 50 anos. Faltam agora seis, né, Dani? Acho que apenas desolverem atividades, apresentarem o relatório depois. Também, na reunião passada, tivemos a sugestão do professor Armando, que foi fortalecida pelo posicionamento do professor Jaime, de que a reitoria constituísse uma comissão para tratar do projeto da UNBTV em canal digital aberto. Então, o professor Armando nos enviou essa sugestão e a gente já encaminhou para o gabinete. O professor Ivan está estudando essa proposta. Também tivemos, nesse intervalo, algumas reuniões que, professora Daudiza, vão se materializar na criação de uma comissão para tratar da gestão, da informação, da documentação, da comunicação e da memória da universidade. Propós aquele seminário que o ProMemória foi um dos organizadores, junto com o SEDOC, FCI, Faculdade de Comunicação. Então, muito possivelmente, a gente converse depois com o ProMemória, como já conversamos com a professora Elmira, com o professor Davi, com a Tânia, com a Neuza, para a gente estabelecer essa comissão. O professor Ivan nos deu uma tarefa de 60 dias, apresentamos um plano de ação para essas temáticas. Tivemos, nesse intervalo, e é tema da nossa reunião de hoje, o lançamento do vídeo do ProMemeu, com êxito, assim considerado, no Auditório do Escandamos, uma cerimônia bastante emocionante, que tem registro com fotos, aqui no nosso portal, o lb50anos.com.br, tem aqui imagens, por exemplo, do vídeo que contou com a professora Adalgisa, dentre outros depoimentos que foram dados, dentre eles o Edil, que é membro aqui da nossa comissão, algo em torno, Morina, se eu estiver errado, por favor me corrija, de 200 pessoas que participaram lá, pelo menos umas 150, na exibição. Acho que foi mais ou menos isso, né, professora? Eu confesso que me surpreendeu positivamente o... Na luta da história, né? Sim, históricos, alunos da história estiveram lá, perdendo trocadilhas, que prestigiaram o evento, participaram, acompanharam os debates. A Tânia pediu que depois fosse distribuída aqui, na nossa comissão, o livro que foi lançado, já chegou? Já foi. Ah, então pronto, acho que é interessante também deixar o professor Ivan aqui daqui a pouco parte. Queria deixar, em nome da comissão, nossos agradecimentos, né, obrigado, pessoal, para os organizadores dessa atividade, o CEDOC principalmente, mas também, né, Pró-Memória, o NBTV. Nesses últimos 14 dias, também tivemos, fizemos contato, tanto com a Secretaria de Cultura, como com a Secretaria de Transportes, para resolver questões ligadas à aplicação orçamentária, que vai ficar para 2013, da ação com a Secretaria de Cultura, e também, né, aquelas questões que envolvem sistemas de transportes na Universidade, que carecem de uma resposta da Secretaria, dessa área. Tivemos, levando em conta as considerações que foram feitas em relação à responsabilidade fiscal, o remanejamento, a reprogramação dos recursos para o ano de 2013. Queria fazer um agradecimento aqui ao professor Ivan, professor Carlos Alberto, professor Bermudes, pela atenção que tiveram com a comissão de 50 anos, nesse período. E, né, gostaria, por último, né, para reiterar o convite para que senhoras e senhores acessassem o nosso portal, o lb50anos.com.br.